Música Claudinei Maurício de Souza, ou Parazinho, foi apresentado no 13º DIP na manhã desta sexta, 13 de abril, por suspeita de tentativa de homicídio no bairro Cidade de Deus, Zona Leste. Segundo a polícia, Claudinei teria disparado um tiro contra Junivaldo Cardoso, por conta da guerra de tráfico de drogas no bairro. Embora ele fale da vítima de maneira negativa, e a vítima atualmente se encontra com a perna fraturada em decorrência do tiro. O suspeito será encaminhado à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Música Música